A Vigilância Epidemiológica de Fernando de Noronha está emitindo um alerta para a comunidade sobre o aumento de casos relacionados às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Há pelo menos dois anos, não havia notificação de casos confirmados de dengue, zika ou chikungunya. Agora a contagem já chega a 47 casos de arboviroses confirmados de maio até 5 de agosto. 38 pessoas com chikungunya e 9 com dengue. Existem ainda 37 outros casos em análise. A Vigilância Epidemiológica reforça a importância dos cuidados preventivos e de combate ao mosquito. É essencial eliminar todos os pontos de acúmulo de água que possam ser criadores do Aedes aegypti. A dengue pode evoluir para dengue hemorrágica. A chikungunya deixa sequelas por bastante tempo, então não existe de um é pior, outro é melhor. Não, todos são ruins, então por isso a importância. Uso de repelente, principalmente amanhecer e entardecer, que são quando os mosquitos estão mais presentes. Verificar sempre se tem alguma coisa nos quintais. A gente está pedindo que pelo menos uns 10 minutos por dia verifique o quintal, fala com o vizinho. Ah, vamos juntar aqui, vamos fazer um pequeno mutirão para a gente poder combater esse mosquito. É importante também evitar a automedicação e procurar atendimento médico. Essa questão da automedicação é tomar bastante cuidado porque tem medicações que não podem ser utilizadas. Então é importante que ao início dos sintomas procurar atendimento médico. O que é o que é o que é o que é?